Com licença! Olha só! Bom dia, gente! Hoje a gente começa oficialmente o nosso roteiro de bonito. Mal tá dando pra falar aqui, ó, porque as araras, elas ficam gritando, gritando enlouquecidamente. A gente vai agora pra um roteiro de várias cachoeiras e depois a gente vai passar e vai tirar foto com as araras. Eu tô muito empolgada! Foi muito difícil conseguir esse passeio, gente. É muito difícil. E aqui pra preservação do ambiente, eles limitam a quantidade de pessoas que vão, sabe? Então que bom que consegui! Eu tenho medo de água, de rio, tenho medo de peixe, tenho medo de aranha, de cobra, de pontes, de arvorismo. Eu acho que é quem vai sair dessa viagem falando que nunca mais vai me levar pra nenhum lugar. Porque é tudo que a gente vai fazer. Oi, Juliana! Eu já nem ligo mais que era arabica. Por quê? Os insetos ficam machucando nós. Levou uma picadinha de butuca só, tá reclamando. Meu Deus do céu, Thiago! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Tá lá, tá vivo? Tá vivo, ó. Então beleza. Olha o cabelinho! Alô! Ah, foi tranquilo! O problema é essa subida agora, meu Deus! Força, Thiago! Para de enrolar o grupo! É, eu tô tranquilo. Olha o cara dele! Ela sempre voa em casalzinhas. Se uma delas morre, a outra nunca mais arruma outro parceiro. Ah, é bom que você gosta tanto de arara, né? É! É bom que você seja nem assim. Já sabe, né? Acordamos 5 da manhã. Fui lá, cheguei no café da manhã do hotel, só catei tudo, tipo, tá, 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 num guardanapinho e vim comendo no carro. Tava bom. Ainda bem que eu tava lá, que tinha comido o dobro. A Kim sabe super nadar, por isso que ela tá de coletar uma vida. Nesse lugar aqui, a gente tem que subir numa caminhonete que eles vão levar lá pra cima, no morro, pra gente pegar o primeiro ponto. Do começo da trilha. Do começo da trilha. Do começo da trilha. Hoje estou de coletar uma vida, porque eu vou cair em qualquer água que me deixarem cair, entendeu? O que que você tá fazendo? Eu vou entrar na cachoeira. Você vai entrar? Na cachoeira? Vou entrar na cachoeira. Na cachoeira? Aham. Bom, eu espero que você sobreviva, boa sorte. Se você não sobreviver, eu vou ter um filho chamado Kimberly em sua homenagem. Um filho chamado Kimberly? É, um filho chamado Kimberly, pra combinar com você. Boa sorte, te amo. Alguns momentos depois... O que que aconteceu, Kimberly? Eu mudei de ideia. Pra quê? Por quê? Porque eu quero me molhar. Aham. Quem é muito chique? Ah, gente. Quem ganhou o champanhe do Parque das Cachoeiras? Ah, gente. Ai, meu Deus. Olha essa taça. Que chique. A gente pode ter uma dessa? Claro. Nem pra contar a história pra gente levar embora. Nada. Depois eu vou lá catar. Tchau. 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 Vamos ao passo a passo. Fui entrar lá no balneário e entrei com tudo, gente. Arranquei um pedaço do couro do meu pé, alimentei os peixes lá. Aí agora a gente tá na farmácia, que o Thiago tá rindo a minha casa, eu tô fazendo escândalo. Tá doendo. Não, moço, faz isso não. Eu quero um band-aid de super-herói lá, ó. Isso tá errado. O que estamos fazendo? Agora a gente chegou no Ibirapê, a gente vai fazer um arborismo, porque a gente pensou de água. Mentira, não. A gente poderia ficar na água o resto da vida. Mas vamos fazer um arborismo nessa paisagem linda. E se a Juliana já chorou no arborismo de Gramado, imagina nesse aqui, né? Eu sou corajosa. Ah, então é isso que a gente vai ver. É, a gente vai, a gente vai, hein? E aí, tirolesa? Tirolesa, né, cara? Tô fazendo um mantra aqui pra ver se eu consigo descer. Mas eu não fiz nenhum escândalo, nem eu tô acreditando. Eu acho que, cara, quando eu descer daqui eu vou começar a gritar só pra tirar o atraso, entendeu? Entendi. Tirolesa, né? Meu Deus, cadê o jacaré assurdo? Bom dia, gente! Choro, cara de choro Bota o choro na edição aí Eu tô chorando por dentro por dois motivos O primeiro é que eu fui me maquiar de manhã pra gravar um vídeo E eu nunca me maquiei tão rápido na minha vida Aí eu enfiei a máscara de cílio dentro do meu olho Agora ele tá tipo meio que um assim, outro assim O segundo motivo do nosso choro é porque hoje é o nosso último dia bonito Só que hoje a gente vai no nosso passeio mais esperado desse nosso tour por bonito Que é a Gruta do Lago Azul A minha mãe, lá muito tempo atrás, ela foi na Gruta do Lago Azul Na época que você ainda podia mergulhar, né? Porque hoje não pode mais E ela falou, cara, vá na Gruta do Lago Azul Porque vai ser a vista mais incrível que você vai ver na sua vida Então a minha expectativa tá onde? Tá lá em cima! Tá lá lá! E é claro que vocês vão conhecer junto comigo Então vamos lá! Sabe o que eu tô me sentindo? Indo minerar no Minecraft Eu tô me sentindo entrando no Doing Gut do Harry Potter Eu vou buscar o meu dinheiro bruxo Eu vou buscar o meu diamante Só cuidado com a lava Eita, no meu não tem lava não Não tem lava no seu? Entendam? Gente, que coisa impressionante! Eu acho que eu nunca na minha vida eu vi nada assim Parece que você tá em outro planeta, entendeu? Parece que você pegou uma aeronave e foi pra outro lugar Porque você não imagina que você vai descer e vai ter algo azul assim Caramba, isso dá uma emoção na gente Algo que... Como é que é possível, né? No nosso planeta existir um lugar assim? Aqui é bem escuro Então a câmera não fica tão boa, sabe? E mesmo assim vocês conseguiram ver que lugar incrível Mas vocês têm que visitar bonito E vir conhecer a Gruta do Lago Azul, cara Porque é uma visão assim que nunca na vida vocês vão ter algo parecido Rapaz, olha lá minha testa Olha aqui a maquiagem Eu tô com a maquiagem pesada assim Porque eu tava gravando um vídeo de maquiagem pro Instagram Mas não vem maquiado não, cara Não nem traz maquiagem pro Mato Grosso do Sul quando você vier Não adianta, cara, não adianta Pois é, minha mãe tinha razão